Já imaginou se você pudesse tocar um monte de acorde novo, sem ter que aprender nenhum acorde novo? Mas como assim, Álvaro? É exatamente isso que o voicing pode fazer pela gente. Você pode ter novas sonoridades com o mesmo acorde. Basta ir experimentando as possibilidades e usando seu bom gosto para definir o que você vai tocar. E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Lembrando, galera, rapidinho para você se inscrever, curtir o vídeo, aquelas coisas todas que você sabe. Seguem no Instagram, Facebook e Telegram, está tudo aí na descrição, beleza? Vamos nessa. Bom, primeiro, antes de tudo, vamos entender o que é voicing. Voicing, basicamente, é a maneira como nós dispomos as notas do acorde. É a ordem que a gente vai empilhar as notas que aparecem no acorde. Normalmente, quando a gente aprende os acorde, a gente bota as notinhas, né? Uma após a outra, seguindo a ordem exata. Por exemplo, a gente aprende uma trilha de Dó maior. A gente aprende a montar ele na fundamental, terça e quinta. Por exemplo, vou fazer aqui o Dó. Fundamental, terça maior e quinta justa. Ou então nas tétrales, que a gente aprende, por exemplo, um Dó com sétima maior, a gente aprende a fazer fundamental, terça maior, quinta justa e sétima maior. Mas se eu quiser pegar essas notas aí, a terça, quinta e sétima, e trocar de ordem. Mudar a ordem dessa brincadeira. Lembrando que isso não é inversão. A inversão é quando a gente muda o baixo do acorde. E não é isso que a gente está fazendo aqui. O baixo do acorde, ou seja, a nota mais grave, nesse caso, vai continuar sendo o Dó. O que a gente vai mudar é o recheio ali. São as notas do meio. E também, lembrando, lembrando, que você pode fazer os dois juntos. Você pode alterar o voicing dentro das inversões. É perfeitamente possível. A gente vai mostrar aqui, mantendo o baixo na fundamental, mudando as notas de dentro. Mas se você já sabe o conceito de inversão, você pode testar com isso também, que você vai ter muito mais possibilidades. Se a gente for montar, por exemplo, um Dó com sétima maior aqui, seguindo a ordem exata, vou fazer aqui a partir da sexta corda, por exemplo. A gente vai fazer fundamental aqui no Dó, depois a terça maior, depois a quinta ajusta o Sol, depois a sétima maior o Si. Lembrando que isso vale para qualquer instrumento. A gente está fazendo no violão, que é o nosso caso. Mas se você toca teclado, viola, qualquer outro instrumento harmônico, você pode fazer isso também no seu instrumento. Claro, adaptando para a sua técnica. Exatamente. No violão, inclusive, esse formato é bem grato. Se você fizer com baixo aqui na sexta corda. Porque fica uma aranha, fica difícil de eu fazer. E o que acontece? A gente pode embaralhar essas notas. Por exemplo, eu posso pegar, fazer fundamental e jogar já a sétima aqui, depois a fundamental. Eu colei uma corda, mas enfim, cada instrumento vai ter uma disposição. Mas a ordem que eu estou fazendo é a fundamental, sétima maior, terça e depois a quinta. Ou então eu posso fazer fundamental, quinta, sétima maior, depois a terça. Posso fazer a fundamental, terça, quinta e sétima. Eu segui a ordem, mas olha onde eu botei essa sétima maior. Antes ela tinha aparecido uma oitava abaixo. Agora, eu já oitavei ela aqui para ficar uma oitava acima. Então também já muda a ideia do voicing. Olha quantos Dós com sétima maior eu já encontrei aqui. Um, dois, esse terceiro aqui. Poderia ter mais um aqui. Tudo com baixo em Dó. Esse aqui fica fundamental, quinta, sétima e terça. Quantos Dós com sétima maior a gente fez sem inversão, só alterando voicing. A gente joga inversão nessa brincadeira, então as possibilidades são inúmeras. Além disso, para o voicing existe um conceito muito importante, que são as notas dispensáveis do acorde. E as notas essenciais, as notas indispensáveis. Então, por exemplo, eu gosto muito desse formato aqui de Dó com sétima maior, porque ele não tem a quinta. E não importa. Eu faço fundamental, terça, sétima maior e terça de novo aqui no mindinho. É, mas aí você pode estar se perguntando. Pô, mas como assim tirar a quinta? A gente aprende ali que é fundamental, terça, quinta, sétima. Sim, mas a quinta é uma nota que não faz falta para o acorde quando você tira. Às vezes ela até melhora o som, o acorde fica mais limpo. A quinta é justa. Então sempre que o acorde tem quinta justa, você quiser dar uma refinada nesse voicing, né? Você pode tirar a quinta justa. E na verdade é aconselhável tirar a quinta justa. Só que se for uma quinta aumentada ou quinta diminuta, aí não. Você tem que tocar. Mas se for uma quinta justa, você pode tirar. Vou fazer aqui agora com os acordes dominantes, por exemplo. Um sol com sétima. Eu posso fazer esse voicing aqui, ó. Fundamental, sétima, terça maior e quinta justa. Lembrando que a sétima é menor, né? Posso fazer aqui também, tirando a quinta, ó. Fundamental, terça, sétima menor, fundamental de novo. E posso fazer mais uma opção que seria fundamental, quinta, sétima menor e terça. Mais uma opção para esse acorde. Poderia fazer também mais uma aqui, se quiser. Fundamental, quinta, sétima maior e terça. Enfim, as possibilidades são inúmeras. E lembrando, se você alia isso com as inversões e ainda com as tensões. Nonas, décimas primeiras, décimas terceiras, enfim. E as variações dessas tensões. O universo não tem fim. A ideia é essa. É, o grande lance é você pegar esse conceito e aplicar no seu instrumento. Você vai explorando as possibilidades. E é legal em músicas que você já toca. Que você pensa, pô, e se eu fosse tocar essa música de outra forma? Quero dar uma melhorada na música. Sem ter que reharmonizar e tal. Isso já vai ajudar bastante. E um outro exemplo que isso funciona bastante. É quando tem duas guitarras ou dois violões na mesma banda, né? Que muitas vezes a gente vê por aí. A galera tocando igualzinhos. Dois caras ali igualzinhos. Um clonando o outro. Pô, não precisa ter duas guitarras fazendo a mesma coisa. Você tá fazendo a mesma coisa. Então, é uma boa saída pra você evitar cair nisso aí. Enquanto não tá fazendo lá os acordes básicos, com os padrões. Você vai sair com isso aí com o Boyce. Vai fazendo novas possibilidades em outras regiões. Você vai ver que dá um efeito muito maneiro. E você sai da mesmice. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que ficam tocando a mesma coisa que os outros. Curte o nosso canal. Ativa as notificações. Vai lá no nosso blog que a gente fala também sobre formação de acordes. Também sobre voicing. Vai na nossa página do Facebook. Segue a gente no Instagram. E vai lá no nosso canal do Telegram também. Pra ficar ligado nos nossos vídeos. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta aí. Dê sua sugestão pros próximos vídeos, não é não? Um grande abraço. Bons estudos. Gostei.